Música 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 How are you, my friends? Thank you Música 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 I'll miss you, my friends Música Ouviar o tempo A gente se vê mais um pouco Mais um pouco A fé não tem que se derrubar Obrigada! A gente se lembra Eu ainda não sei A gente se vê mais uma coisa Obrigada! A se torne o tempo Que eu Meu pensei É aquecer Para eu Eu Que eu Não morr Tanque Como um E tu happens Obrigada. 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 Eu também muito agradeço vocês hoje com tantos que eu soubesse aqui para me fazer companheiros. Vocês são todos vocês. Vocês são todos vocês hoje muito felizes? Feliz! 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 eu não vou como um tempo, a gente só é um pouco. Mas, hoje em Jahl Tha. A Cidade de Cidade. A Cidade que eu preciso começar. . Eu vou começar. A Cidade de Cidade. Eu sempre quero agradecer e lha dê um tempo. Eu sempre quero agradecer a vocês, eu também quero agradecer e me interrompação. Eu só quero agradecer e um tempo. Muito obrigado, os professores, os músicos, os professores, os professores, os professores que em que novasuas para participar do nosso ano, os professores para participar do nosso ano, os professores para participar do nosso ano. Então, Peter, você diz que eles têm de que? destinos em que aqui? Eu creio eles tais aqui o dia do nosso momento em europa país em portanto no lugar de cada país e que estaria a todos os países e vamos ao nosso país a dar o nosso condado e gostaria de respect for aquela semana a nossa nossa honra e gostaria de sólido para nos que realmente do quieran co-direio e da 너무 boha 하는 Holley nós somos fixa como os estudios e isto é porque essa canção é muito especial. Eu quero agradecer! Deixe-me agradecer! Desde 1975, Aenal, foi desistido, até hoje já há 37 anos. Hoje, nós podemos em hoje em dia em dia em dia em dia de dia, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Eu sei que vocês têm falado, então, essa noite é apenas 2 ou 3 minutos de conversa, mas, o tempo é muito mais fácil de dizer, então, então, e, 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 enh J e, e, da vai do seu time de hoje, e também a gente vai fazer o nosso MC. E nós dois não são profissional, e nós do nosso experiência não é suficiente. E se tivermos uma coisa que tem que fazer, eu espero que todos os que eu vou usar um minuto de 1 minuto de tempo, para ser um minuto. Nós de um minuto de hoje, e a gente vai dar um minuto de todos os dias de cada dia. Então, agora, vamos fazer um minuto de 1 minuto de minuto de 1 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 minuto. Heming In Yes! Eu também to herbs de 만나 willen chamar nos down siempre, e me Amil Averbio comiicle Josu Herz太 � Keith Listen夜正 quando convيم a uma vez développer của Jens Yung Hung and Iом Segitz. com той também de Mar aesthetics, Skip sem dengan Women and I Christopher İng In the Mahing eyes 1 minuto de 1 minuto de 1 minuto de 1 minuto de 31 minuto de 1 minuto de 2 minuto de 1 minuto編. Obrigado! 我們今晚的演員晚會停開四十二席 還有一百四十四百四百一十多位 空置盛況 今天這個成就款我們要多謝 除了大會的成員之外 我會多謝每一班導演給我們去 叫他們的同學來參加 如果沒有他們的同學來參加 他們沒有今天的成會 所以我在這裡很衷心地很多謝他們 在台灣整個年來要多謝 除了我們籌備委員的成員之外 我要多謝 除了成員之外 我要多謝 忘記了 我先講一下 我想介紹一下我們今晚大會的成員 這五位成員 麻煩請你們上來 給我們各位校友認識一下 五位 五位籌備委員的成員 麻煩你們上來給大家認識一下 你們這些 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 我們大家 都會向 製作各個導師 校友 和嘉賓致敬 多謝他們今晚 熱食地步 參加他們的成員 我們大家高興 好 接著我們我想介紹兩位 校學長 這兩位校學長 由我們籌備這個大會的過程之中 一直陪伴在我們 從頭到尾都陪伴在我們 一直陪伴在我們 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 支持我們 支持我們 還有給我們很多中國 所以我在這裡想 請這兩位學長上來 我們來給大家知道 這位學長呢 就是 陳志國先生 另一位學長是陳文傑先生 我請這兩位學長上來 陳文傑先生 麻煩 陳文傑先生 大師兄 請你上來 我在這裡 請 梁炳輝先生 為我們籌備大會 頒贈兩個獎狀 給我們 陳文傑先生 和陳志國先生 請你來 請你來 除非 來 請你來 Vamos lá. 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 Eu vou botar um pedaço para você. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por assistir! Bom, eu não vou falar sobre isso. O tempo já está quase. Eu vou colocar o microfone para os professores. Obrigado por assistir! 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 Obrigado!